Olá, sejam bem-vindos do canal Campo Maria Sem Falência, eu sou a Vanessa Branca, eu tenho saudade de gravar com você. Ai, tava morrendo de saudade de gravar com você. E eu sou o Italo Pereira, do canal Italo Pereira. Do Blog Fashion. São Modification. E dando continuidade, né, a nossa nova temporada de comparando de vídeos. Se vocês escutarem o assunto do ambiente, ignorem. Mas a gente vai trazer um comparando pra vocês, de um perfume que faz muitos sucessos na parede de Miser. Um perfume que nos anos 2000 foi o que talvez não humilham a hoje. Acho que até mais, viu? Até mais. Pronto, é o perfume que realmente introduziu muita gente no universo da perfumaria. Todos queriam, todos queriam. Todos queriam e fez muita gente gastar dinheiro para ter um perfume bocado. Então a gente não pode dizer que ele não tem qualidade. Era o status porco da época, né. Dizer assim, eu tenho aquele perfume. É, pois é, e eu tive. Exatamente, você comprou várias e várias vezes. Várias e várias. De 125 mil. Bom, a gente tá falando de Ferrari Black. Que a gente tá aqui com a amostrinha. Pois é. Por que ele tá com a amostrinha? Porque o Italo não gosta. E eu ainda não tenho o original de novo, né. Que eu já tive. E nós vamos comparar com o Vodka Extreme Story. Como assim? Não, Vodka Extreme. Então vai ser essa a comparação. Certo? O Vodka Extreme com o Ferrari Black. Paris é dizer, você encontra com a nossa queridíssima Jordânia Alves. O melhor atendimento da internet, sinceramente. Não tem melhor vendedora que a Jordânia Alves. Ela é um amor. O Ferrari, se você quiser comprar, você pode ir lá no site da Jolie Cosméticos, tá. E usar o cupom Italo, tudo maiúsculo. E vai ter 5% de desconto. E tem o estoque Ferrari Black, então podem ir lá. Exato. Também tem na USA Mais Brasil, né. Exatamente. Você usando cupom sem falência, você tem a 5%. Então, meu amor, faça como o Doutor Estranho. Você vai ter várias opções. Vai lá e barganha. Várias e várias opções. Foi uma ótima piada merda. Foi, como o Doutor Estranho. Vai lá e barganha, porque o Doutor Estranho é do babado. Então vamos provar, né, amigo? Você já disse, né, que eu amei aquele filme, né. Vamos borrifar o amor e depois a gente borrifar o outro. Vou borrifar o Ferrari. Aqui. Não tô com nada, não passei nada. Pronto, borrifei aqui na mão. Vou borrifar o seu. Não, eu vou borrifar o meu. Eu não lembrava que era tão bom. Tô chateado comigo com ele. É bom o cara. É. Sabe o que ele tem cheiro? Ele tem cheiro de homem bonito. Uma pessoa bonita, né. Gente, é bom. É o cítrico que me afasta dele, mas... Ele é bem cítrico. Tem essa pegada de maçã, né. Tem maçã. Tem umas pegamotas, outras coisas. Combina com terno, combina com balada. O perfume combina com tudo. Só que é aquela coisa, tá muito batido. Muito mesmo. Não vai achar que você vai comprar Ferrari Black e ninguém vai dizer, Ah, esse perfume é do meu ex-namorado, do meu pai, não sei o que. É de todo mundo esse perfume. Exatamente. E é um perfume que tá aí e que muita gente usou, muita gente mesmo. Então não tem como ser o diferencial. Pois é. Então vamos provar o Straming. Vota o Straming. Saída muito alcoólica, como sempre, deixa eu ver. Ah, ok. O álcool já saiu, tá? Já. Realmente é muito parecido. É assustadora. Tô encantado com a semelhança. Semelhança. Se você for fã do Ferrari Black e souber toda a evolução dele, todo o desdobramento, você vai sentir diferença. Eu já usei um de Ferrari Black. Acho que eu já usei uns 5 frascos. Sim. É. Então, você vai notar. Aqui ele é talvez um pouco mais azedo, o vô de Straming. É, talvez. Olha. É, é, talvez. Ele tem uma pegada assim mais azeda, que talvez venha um pouquinho da outra cabeça. Pouquinho. Se você aplicar muito. É isso que eu sinto às vezes com o Vodka Estrela. Que se eu aplicar muito no calor e botar muitas borrifadas, como eu amo a fragrância, eu fico... E tanto que ele tá até bem cheio, viu? Ele tá. Ele tá. Comparando com os outros, ele tá ainda bem cheio. Porém, acho que o Vodka... O Vodka não. O Ferrari Black, ele é bem colocado. E é um perfume original, minha gente. É um perfume original. E... O que eu posso dizer quanto é a preço? Ele já teve o hype dele. Ele já teve a onda dele de ser caro. Mas o caro dele é tipo uns... Uns reais. E hoje ele não tá mais esse valor. Hoje ele tá entrando no low cost. Mas você consegue ele a uns 180, 175, às vezes. Dependendo do lugar que você for comprar. Então, assim, ele tá entrando na vibe low cost. Que é ótimo, né? A gente tem um perfume dessa qualidade. Então, assim... Você não vai ter um perfume desse pra encontro. Porque vai dar super errado. É, vai. Um dos dois, tá? Não, porque vai lembrar ex, tri ex, colega de ex e vai ser muito ex. Mas é um perfume bom pra você comprar pra trabalhar. E aí? O custo de benefício do aparelho Alize, incrível, né? É. Mas é aquela coisa. Se você usar o vodka string pra trabalhar. Dependendo do lacar que você morre, vai estar muito quente. Aí você vai se ficar sufocado. Aí vai sufocar. O Ferrari Black não sufoca. Você pode usar até o calor. Você pode usar até pra praia, viu? Exatamente. É um perfume muito versátil. Então, você pode ter... Se você não tá com grana. Para isso, ele já é uma boa opção pra matar a saudade do Ferrari Black. Né? Que você encontra ele aí a 59 reais o meio de preço. E quando você disse que tá com Ferrari Black, sim. Entre 180 e 250, no máximo. É. Hoje, um perfume bom nessa qualidade. A gente só encontra a 400 reais. Então, tá bom. E tá de boa. Porque hoje o Boticário tem perfumes que custam 200 reais. 200 reais. Tristíssimo. Tristíssimo. Mas... Então, gente. Quem ganharia, Vanessa? Olha... Eu acho... Desculpa, galera. Eu acho que... Pelo preço, eu ainda aposto o Ferrari Black. É, porque não é tão exorbitante. Porque não é tão exorbitante. Então, é bom você ter um bom perfume. Agora, se você tem vários e não tem uma rendinha extra pra investir em perfume, compra um vodka extra que você não vai sentir a mínima falta. Pra vocês terem ideia. Um ano, tá mais semana e até hoje eu não comprei. Pois é. Um perfume que é um perfume assim. Que você sempre usou. Sempre usei. Então, tá tranquilo. Concordo plenamente com isso. Se você tem grana extra, investe. Se você já tem perfume demais... Comprou um... Comprou um... Um vodka extra. Então, é isso. A gente quer saber sua opinião, tá? Bota aqui nos comentários. Deixa os comentários. E você, já usou o Ferrari Black? Já teve mico? Lembrando de outra pessoa, né? Com outra pessoa lembrando. Eu quero super... Do ex, da colega. Já aprovou o vodka extra? Vai lá e pra gente. Um beijo aí.